Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade aos vídeos do grupo de Pesquisa Literatura Educação e Dramaturgias Contemporâneas. Então eu vou fazer primeiramente uma ponte entre algumas coisas das quais a gente já falou, por exemplo, dentro da ideia da teoria da enunciação, lembrem-se que a gente já conversou que as manifestações literárias, artísticas, poéticas, elas estão sempre ancoradas na sua época histórica. Então é importante sempre a gente contextualizar, observar qual foi o período de vida desses autores, o que estava acontecendo politicamente. Esses últimos autores dos quais a gente vem falando, desse último capítulo da Marie-Claude Hubert, que a gente vai encerrar hoje, eles estão falando desse período do final do século 19, começo do século 20. Então a gente tem vários eventos históricos importantes, início do marxismo, as teorias de Marx, a Revolução Russa de 1917, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazismo, a tomada do poder por Hitler em 1933. Então é importante a gente tentar entender um pouco esse período histórico e como essas manifestações vão se dar esse período. O Grotowski, por exemplo, ele já nasce no século 20, a gente já falou do Grotowski na semana passada, e ele vai viver entre 1933 e 1999. Então vocês vejam que já é um período histórico mais próximo do presente da contemporaneidade do que, por exemplo, o Meyerhut, do qual nós falamos a semana passada também, que vai viver entre 1874 e 1940. Então eu acho que essas coisas são importantes da gente ter claras. O Meyerhut na Rússia, hoje a gente vai falar do Piscator e do Brecht na Alemanha. Então é importante a gente ter essa contextualização histórica, geográfica, o que estava acontecendo nesses países nesse momento histórico. Eu vou postar a leitura de de umas pequenas réplicas, as primeiras réplicas do texto O Burrey, do Alfred Jarry. É importante também dizer que o Alfred Jarry, ele viveu de 1873 a 1907. Então ver como o texto do Alfred Jarry, que foi apresentado pela primeira vez em 10 de dezembro de 1896, no finalzinho do século XIX e como ele é atual e como ele era atual na época, os ditadores, a corrupção, esses ditadores imbecis, mas manipuladores e manipulados. Então acho que a gente tem a dimensão da atualidade do Alfred Jarry. Hoje então a gente vai falar um pouquinho do Piscator, de 1893 a 1966, na Alemanha. Ele e o Brecht são contemporâneos e que ambos nasceram na Alemanha. O Brecht viveu de 1898 a 1956. Então vejam que eles eram contemporâneos, eles compartilhavam correspondências, ideias. Então a gente vai ver que muitas das ideias do Piscator foram sistematizadas pelo meio do Brecht. O Brecht sistematizou várias ideias que eram do Mehud e do Piscator. Uma das primeiras contribuições do do Piscator, descritas por exemplo pelo Peter Zondi, um teórico do qual a gente vai falar um pouquinho na semana que vem, é o uso de recursos cinematográficos. O Peter Zondi vai dizer que o Piscator usou recursos cinematográficos como uma função epicisante. Nós já falamos sobre isso também, como o drama nessa fase ele vai tomando características do épico e o cinema acaba trazendo, tornando o drama, o drama começa a tomar essa forma mais épica, relativizando a ação cênica. Então a gente já viu isso também, de que os dramaturgos dessa época eles vão colocar em questão a própria noção de ação em favor de uma questão que seria mais narrativa, uma forma mais narrativa do drama. O papel do espectador, a gente já viu lá com o Mehud, romper a caixa cênica, essa ideia de romper a caixa cênica e de estabelecer uma relação mais direta com o público, um papel mais ativo do espectador. O teatro como um fenômeno social. Então isso, Mehud, Piscator e Brecht vão compartilhar essa ideia. O Piscator vai trazer a ideia do drama documentário, o drama reportagem, como se fosse uma revista mesmo, uma reportagem, e a ideia do teatro didático. Então vejam como são muito próximas as ideias e que vão influenciar um grande teórico e prático do teatro brasileiro, que é o Augusto Boal, que a gente vai falar em outro momento sobre isso. O Piscator, então, em 1933 ele era alemão, mas ele estava na Rússia em 1933, a época da subida do Hitler ao poder. Ele não pode voltar para a Alemanha, o Piscator era judeu, ele não pode voltar para a Alemanha, ele vai para Paris, ele vive há algum tempo em Paris, e em 1939 ele vai para os Estados Unidos. Tanto Brecht quanto Piscator vivem há alguns anos nos Estados Unidos, Piscator em Nova Iorque e Brecht na Califórnia. Tem uma professora da USP que fez parte da minha formação, que é a Maria Silvia Bette. A Maria Silvia Bette faz um trabalho sobre os diários do Brecht, que vai contar essa época que ele viveu nos Estados Unidos. Maria Silvia Bette já esteve na UNB, falando de Brecht há alguns anos, num evento que nós organizamos, e ela trouxe muitas contribuições para essas discussões sobre Brecht, para o nosso coletivo de teatro. É importante ressaltar também que tem o livro de Friedrich Jansson, que é Brecht e a questão do método, um livro muito interessante para quem quer aprofundar os conhecimentos a respeito das teorias do Brecht, foi traduzido pela professora Maria Silvia Bette. Então, o Piscator em Nova Iorque oferece workshops dramáticos e tem vários alunos muito famosos. A gente já falou da Judith Marino, do Living Theater, muito importante, e Marlon Brando, por exemplo, ator conhecidíssimo de cinema, Tony Kurtz, Harry Belafonte e o dramaturgo Tennessee Williams. Foram alunos do Piscator nessa época de Nova Iorque. Agora vamos falar um pouquinho do Brecht, é preciso falar da grande repercussão que o Brecht teve no Brasil, falar de uma outra professora que fez parte da minha formação e que tem muitos vídeos no YouTube, aulas. A professora Maria Silvia Bette também tem aulas na internet. é a professora Iná Camargo Costa, que falou muito do papel importante que Brecht teve no Brasil. E um outro professor, do qual a gente já falou também, é o Anatol Rosenfeld. A gente já falou quando a gente falou um pouquinho do teatro épico. O outro professor da UMB, que eu gostaria de citar, que tem um coletivo de teatro Terra em Cena, é o professor Rafael Bilas Boas, que é professor da UMB, que também trabalha nessa vertente. Então, o teatro épico. A gente já falou um pouquinho, vamos retomar alguns elementos. A UB vai resumir em três elementos básicos. A transposição para a terceira pessoa, nós falamos disso lá na teoria da enunciação. Não me lembro do número do vídeo agora, mas vocês podem dar uma olhadinha. A transposição para o passado, do presente da cena. A transposição para o passado, também falamos disso. A enunciar as indicações cênicas. Isso Brecht vai fazer nas peças dele, de dizer as indicações cênicas, que normalmente não são ditas, mas de dizer e dar títulos a cada parte da peça. E esses títulos também serem ditos ou aparecerem escritos em cartazes. Quebrando totalmente, dando o spoiler, como a gente diria hoje. Então, o personagem tal morre nessa cena. A morte de tal personagem. Então, antecipando um fato de uma forma mais narrativa. Falei um pouquinho da recepção do Brecht no Brasil, mas na França. Então, por exemplo, teóricos como Roland Barthes e o Bernard d'Or ficaram impactadíssimos com a apresentação da peça Mãe Coragem em Paris. Isso resultou em vários ensaios e críticas teatrais que o Roland Barthes, na época, escrevia. Que estão reunidos num livro que se chama Escritos sobre Teatro, do Roland Barthes. Um livro muito interessante que traz fotos também, traz fotografias das apresentações da peça Mãe Coragem. É um livro obrigatório para quem trabalha sobre teatro. Tem ensaios sobre o Brecht, tem ensaios sobre outros teóricos e dramaturgos. São ensaios que eram críticas de peças teatrais que o Roland Barthes fazia na época. Então, o Brecht, voltando ao Brecht, ele teve duas grandes influências. que foi Marx e o teatro chinês. Então, a gente vai ver que esse teatro asiático, do qual a gente já falou também, através dos seus símbolos, da sua linguagem ritualizada e estilizada, marcou muito esses autores desse período histórico. O teatro épico, então, como a gente já falou, uma outra professora da USP, que eu esqueci, que eu não citei ainda para vocês, é a professora Ingrid Kudela, que trabalha também com teatro épico. E é interessante que ela trabalha com teatro épico no sentido dos jogos, dos jogos teatrais e dramáticos, que é alguma coisa que a gente vai falar também quando a gente falar mais do coletivo de teatro na classe em cima. Um outro conceito importante do Brecht, que a gente vai falar rapidamente, são conceitos muito profundos, muito densos, que a gente poderia fazer aulas e aulas sobre eles. Mas a ideia desses vídeos é dar só uma ideia geral para vocês. É o que foi chamado de distanciamento. Hoje, em vários autores, a gente vai chamar de efeito V, porque a palavra verwendung, efeito, do alemão, então, hoje a gente vai chamar de efeito V, que para o Brecht era uma operação poética, esse distanciamento. Então, o que seria, em linhas gerais, esse distanciamento? Depois a gente pode conversar mais a respeito disso. Era introduzir símbolos para tirar a realidade da cena. Lembra a ideia de romper com o ilusionismo. Transformar a coisa que queremos que seja compreendida para que a gente possa atrair a atenção sobre ela. Tirar alguma coisa da sua situação de coisa banal e transformá-la numa coisa insólita. Romper o hábito. Tirar uma coisa da sua normalidade. Então, vou dar um exemplo para vocês, para a gente tentar entender melhor isso. O papel da mulher durante séculos, então, o papel da mulher era aquele da dona de casa, do lar, de teus filhos. Então, isso era um hábito. Isso era uma coisa que era normal, porque sempre tinha sido assim. Então, a hora que você coloca uma personagem como a Mãe Coragem, numa peça em que ela quebra totalmente aquele estereótipo da mãe preocupada com os filhos, apesar dela ser, mas ela é fria. Então, você tira do normal esse papel de mãe, para fazer... Tira do hábito para fazer com que a gente pense sobre ele. Então, quando a gente também coloca em cena peças dos autores africanos, que o grupo Anclass and Sand faz frequentemente, também tirar, mostrar uma realidade, mas tentar colocá-la de uma forma distanciada, para que a gente possa refletir sobre ela. Então, essa é a ideia do distanciamento. Então, mais uma vez, destruir a ilusão realista, que para o Brecht, ela é hipnótica. Então, se a gente voltar para o exemplo de um filme hollywoodiano, aqueles filmes que foram feitos para o Oscar, para fazer as pessoas chorarem. Então, é criar o ilusionismo, a gente se identificar, chorar, mas em nenhum momento o objetivo é a gente refletir sobre aquela realidade para transformá-la. A ideia é uma identificação pura e simples, mas não uma reflexão, não provocar um distanciamento para provocar uma reflexão. Porque o que dá a ideia? Até a ideia do amor romântico de Hollywood, dá a ideia de que as coisas sempre são assim, sempre foram assim, e que a pessoa que não tem um amor romântico, tal como é mostrado nas comédias românticas, a pessoa é anormal, porque ela não segue esse padrão social. Então, esses filmes que buscam essa identificação, eles não têm o objetivo de fazer a gente pensar sobre esse amor romântico, mas só se identificar e se sentir frustrado. Ah, eu não tenho um amor romântico desse, então o problema sou eu, entendeu? Então, é muito interessante a gente pensar nesses aspectos. E sempre com a ideia de que o teatro, ele tem o objetivo de transformar as pessoas para poder transformar a realidade. Eu anotei aqui uma citação do Rosenfeld, no Teatro Épico, o Anatal Rosenfeld, em que ele vai falar sobre o distanciamento, o efeito V, ele vai dizer, trata-se de um acúmulo de incompreensibilidade até que surja a compreensão. Tornar estranho é, portanto, ao mesmo tempo, tornar conhecido. Ele vai falar dessa dialética, desse conceito de distanciamento. A função do distanciamento é a de se anular a si mesmo. Distanciar é ver em termos históricos, e por isso a narrativa, e por isso a epicização. Um grande, um outro aspecto importante, um outro conceito importante do Brecht é o conceito de gestos. A gente vai escrever G-E-S-T-U-S, gestos. Porque não é um gesto, o gesto comum. Algumas pessoas pronunciam gestos, para ficar mais alemão, eu acho. Ele não é só um gesto, simplesmente, que o ator vai fazer. Ele é um comportamento, ele é uma postura dos personagens, em relação uns aos outros. As fotografias dos ensaios do Barth, do Roland Barth, no livro que eu falei para vocês, escrito sobre teatro, dá bem para a gente observar isso. Porque é um conjunto de coisas, não é um ato ou um gesto, é uma postura, é um olhar, é um jogo de fisionomia, é uma construção de expressões humanas, tem a ver com a voz. Então, para quem já trabalhou também na classe em cena, deve lembrar que a gente, eu sempre falo, vamos desenhar o gesto desse personagem, como é que ele anda, como é que ele, que postura que ele tem, qual é a voz dele. Mais do que trabalhar na emoção desse personagem, a gente começa, em geral, o nosso trabalho por esse desenho, como é que se desenha esse personagem. Então, agora, já caminhando para a finalização, hoje a gente finaliza o capítulo da Marie-Claude Hubert, é importantíssimo falar de duas poetas, dramaturgos, que vão aparecer lá no finalzinho, que ela vai escutar rapidamente, mas que vão dar o link para a gente ter outras conversas, inclusive uma conversa menos eurocentrada, a gente já fez a crítica a esse livro, porque ele é muito eurocentrado, é o MC Zé, Martini Keyes, que viveu de 1913 a 2008, poeta, dramaturgo, ensaísta, político do movimento da negritude. Eu já coloquei um linkzinho no grupo de pesquisa, mas vou colocar aqui no descritivo do YouTube também, de duas peças, que uma é uma peça de teatro mesmo, que foi montada, e o outro é a obra Caillé d'un retour au pays natal, caderno de um retorno ao país natal, que não é originalmente uma peça de teatro, mas que foi montada como um monólogo, uma montagem lindíssima, vou colocar o link aqui para vocês, e vou colocar o link de uma estação no Congo, uma estadia no Congo, incisão ao Congo, também do MC Zé, importantíssimo no teatro contemporâneo. Gostaria de falar rapidamente do Catero Yassin, que viveu de 1928 a 1929, 1988, poeta, dramaturgo, nascido na Argélia, importantíssimo, a Argélia, o norte da África, que tem uma história bastante importante de luta contra a dominação e a colonização, que é a França, a França que colonizou esse país, a Argélia. Ele escreveu em francês, em árabe, vernacular, em berberra, uma língua que eu anotei aqui o nome, Tamazig, não tem quase nenhum material dele em português, para quem é do francês ou quem lê francês, tem muita coisa em francês sobre ele, tem leituras das peças dele, não com imagens mais radiofônicas, uma pessoa muito, muito, um dramaturgo, poeta, muito importante, do norte da África. Então, fica aí esse recadinho, para a gente também não esquecer que o teatro não acontece só na Europa, que o teatro está acontecendo em todas as partes do mundo. A gente falou do teatro asiático, vamos falar mais do teatro africano, do teatro brasileiro. Eu tenho procurado trazer alguns teóricos brasileiros para a gente poder sair um pouquinho dessas referências, apenas eurocentradas. E hoje, então, a gente conclui o livro As Grandes Teorias do Teatro. Mais para frente, para a próxima semana, ficaram algumas pontinhas soltas de algumas coisas que eu gostaria de ainda concentrar. Eu acho que vou fazer um vídeo intermediário para a gente poder depois ir para o Sarrazaque e continuar as nossas conversas sobre teatro, sobre dramaturgia. Cuidem-se, participem das discussões, dos fóruns. Tem muitos fóruns de vários assuntos acontecendo na internet. A gente está em isolamento, mas a gente precisa estar compartilhando, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideias para poder viver essa época e sair disso melhor. Isso, como eu disse no último vídeo, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito e cada vez mais consciente de que, na minha opinião, o teatro muda o homem que muda a sociedade. Então, vamos continuar firme na nossa arte, na nossa poética e na nossa política, porque as coisas não estão desvinculadas. Beijos e fiquem bem e se cuidem.